Tá ligado? Pô, hoje eu ando num ambiente com uma galera que até um tempo atrás eu me assustava. Me assustava de eu me perguntar o que essa galera tá vindo em mim, velho? Porque, mano, eu acho que não era pra eu estar aqui, não. Vem a doideira da autoestima ainda sendo abalada ali. E eu tenho autoestima forte. E eu, porra, me julga, pô. Eu tenho uma galera de amigo que eu ando junto hoje e o cara faturei em uma das empresas 1.6 bi mês. Meu Deus. Tem noção disso? Não. Mas tem uma parada, exato, tem uma parada que é muito doida. Ganhar 7 milhões por ano pra mim era muito distante. Até que eu comecei a andar com gente que ganhava 7 milhões por mês. Sabe qual é a parada? Ambiente, velho. Ambiente. Ficar com um braço grande pra mim era muito distante. Até que eu passei a andar com uma galera que tinha 70 de braço. Ambiente. Ambiente. Pô, emagrecer pra mim é difícil. Até que eu comecei a andar com uma galera que já está magra. Ambiente. Só que daí tu agrega pra essa galera de outra forma. Claro que eu agrego. A minha pergunta era, o que é que essa galera está vendo em mim que eu não estou vendo? Até que em uma das minhas meditações veio a resposta. Já assistiu o Kung Fu Panda? Eu assisti. Quando ele pega o negócio dourado pra ver qual é o ingrediente secreto? Não. Não tem ingrediente secreto. Era o quê? Só ele. Era só ele. Só que ele ficava buscando... Ele conseguiu ter essa... E ele ficava buscando uma cereja do bolo. Só que não existe cereja do bolo. É você o bolo inteiro, irmão. Só que você fica buscando algo fora da caixinha. Algo mágico. Uma solução mágica. Que não existe. Simplesmente... Guto, diz um suplemento pra definir. Não existe. Não existe. Se existisse, eu dizia, eu tomava também. Mas não tem, velho. Não tem. Tem que aplicar os quatro pilares. Não tem pra onde. Sono regulado, hidratação calculada, alimentação planejada e treino diário. Não tem pra onde fugir disso. Você pode tomar o esteroide que foi e ficar sentado em casa. Você não vai ter resultado se não fizer essas quatro coisas antes. Bem feitas de forma rotineira. Tá ligado? Então, isso é muito importante, velho. Ter esse entendimento de tem que fazer o básico e tem que ser difícil. Não pode ser fofo. Não pode ser fácil. Não pode.